Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No último vídeo vocês meteram o pau em mim que eu fui muito ruim com o Noia, com o Esmigo. Pelo simples fato de que eu cheguei em casa e ele estava dentro da minha casa, tipo, mascarado. Não avisou, fez uma cópia da chave por conta, sem pedir pra ninguém, entrou aqui e beleza. O que eu podia pensar que ele estava fazendo? Ele estava aqui roubando, ele estava lá mexendo nas minhas coisas. Qualquer um pensadinho. Por que ele foi devolver a câmera escondendo a câmera nas gavetas? Qual é a lógica do ser humano? É nóis, devia estar chapado, porque não é possível, a pessoa não é certa. Vocês viram no vídeo dele a intenção dele. Então você não sabia, né? E até então eu não sabia da intenção dele. Então eu fui atrás de caçar mesmo e eu queria o couro dele. E eu continuo querendo. Pela trollagem que ele fez de mostrar áudio de mulher ali, meu cara, isso deu um B.O. Até o Jonathan teve que explicar, atender. Eu nem sou, porque foi trollagem entre eu e o Jonathan também, porque o Jonathan também não sabia. O Jonathan também estava boiando. Então até a gente entender o que aconteceu. Ele se explicar e a gente se entender, o Jonathan, imagina a gente mal se reconciliou. Ela fez que um mês e meio. É verdade. Que a gente se entendeu, depois da última treta. E tipo, todo mundo, né? Jack, bigodinho, todo mundo fazendo vídeo querendo arrumar treta entre eu e Jonathan. Quero que a gente se separe. Como que pode ser? Que eu tive uma super ideia. Ia. Eles foram gravar lá no Jacaré. Eles vão chegar varar de fome. Você acha que eu ia fazer um café top pra receber os meninos? Pra me reconciliar, sim, né? Só que aí eu posso aproveitar e trolar o Noia, né? Vamos no mercado comigo? Ver o que a gente acha lá que vem na minha mente, no mercado, olhando as coisas que eu consigo fazer, Matheus? Isso é uma delícia. Agora, não me hatei, pelo amor de Deus. Eu tô dando troco na trollagem que ele fez comigo. E ele tá merecendo. Tá mesmo? E ao mesmo tempo vai ser um pedido de desculpa. Porque depois da trollagem ele vai ter o café pra ele comer. Eu vou deixar ele comer. Se ele não sair corrente, se a gente já não se tretar. Mas eu vou deixar ele comer o café que eu vou fazer pro piá. Eu botei um avental que tá fedendo a guardado. Fedendo a guardado. Meu Deus, bota o Silvio entrar pra lavar também. Eu não faço comida nos aventals. Ai, meu Deus, meu Deus. Vai passar mais calor, né? Ai, meu Deus. Sai desse corpo. Cheio de brigadeiro. Não, que coisa lá. E aí, ó. Nossa. Chocotone. Pra que mais aguente pra ele vir. Deixa eu botar pra cá pra não vir parco ali no meu. Vai parecer tipo um bombom aqui, assim, né? Ele mordeu o recheio, entendeu? Acho que você só podia ter esse só um pedaço. Gente, o coitadinho vai morder isso daqui vai sair esse rosto em todo. Hum, tá queimando meus dedos, ó. O recheio maravilhoso. Aí, ó. Quem quiser receita da Jana Moura. Tá. Tá. Direito é o dele. O esquerdo é o meu. Eu já pedi pra meter o dedo no like? Não sei. Eu acho que já. Eu acho que já. Já? Mas se eu não pedir, vai de novo. Vai do mesmo jeito. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. E a gente já tá chegando aos 90k nesse canal. Uhul. Como, gente? Me ajudem a bater 100k esse mês, que é meu aniversário. Vai ser um presentão do caraca. Baita de um presente. Vai ser um baita de um presente. Então, viu? Tô fazendo uma lambuza de chocolate que nem tô gostando. Não, né? Capaz. Ah, que isso é. Matheus, eu vou se estourar na sua gente agora. Como é que... O que que eu vou? Eu ajudo psicologicamente. Não. Deixa eu me ferrar mesmo. Nossa, parece um brigadeirão. É a intenção dele verter o bocão aqui. Um bombo gigante, cara. Parece? Aí, ó. Nossa, que delícia, Jana. Até eu quero ser trovado. Pronto. Vai ser dois mil. E agora? Tem certeza que era aquele ali? O dos mil e esse é o teu? Uhum. Uhum. Era isso aqui que eu pedi que tu fazia pra mim. Aqui. Abriu o pacote. Ah, não vai ter como recusar, né? Nossa. Não tem como recusar isso aqui. Ele não vai recusar o meu pedido de trégua, né? Não tem como, não. Os dois prontos. Vamos botar na geladeira aqui pra secar rapidinho. Nossa. O desmigo é o laranja. Eu tenho vontade de comer isso aí. Galera, a ideia do balão é qual? É que você que vai fazer o teste, tá? Matheus? Agora você pega e morde. Vai. Você pega o balão e morde. Nossa, Joana. Tu fez pra mim. Que delícia. Vai, Matheus. Morde. Morde com tudo. Sem medo. Sem medo. Vai dar certo. É bem essa a intenção. Olha pra câmera, meu Deus. Olha, galera. Vai dar show de bola. A bagunça que eu já fiz aqui. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Já tá comendo bolo, Joana. O que que deu? Claro que é. Hã? Claro que é. Já é quase dez horas. Não, não é pouco da noite. Quase dez horas. Os bolos já tão derretendo. Tá tudo derretido. Olha só isso aí. Já derreteu tudo. Eu já tô fazendo janta. Mostra logo. Verdade. Eu tenho uma janta aqui, ó. Fazendo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou terminar o vídeo. Vai ver preso, Joana? O que que deu? Vou fazer a trollagem. E o que que deu com eles? Não chegaram ainda. O banco aberto. Eu quero ficar sem gasolina na estrada. É um burro. Sério? Eu tô comendo todo mundo. Não, deixa aí, Joana. Não mexe. Eles vão vir. Não, Joana? Vamos acordar. Daqui a pouco eles chegam. E aí, Joana? Chegaram? Chegaram. Meu Deus. Eu vou só mais falar, não. Eu vou chegar tudo molhado. Eu vou ver se eles vão querer se tomar banho. Se ajeitar a primeira. Porque eu tenho que me fingir bem boazinha. Eu não posso obrigar eles a partir. A querer comer já logo. Tá falando comida pra mais, hein? Tá aqui fora. Tá afogado. 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 Ele é muito afogado. Ele é muito afogado. Olha. O que que foi? Deixa bem afogado. Que melhor. Ó, o pé afogado, né? Ó, o Jack veio junto. O Jack veio junto? A gente até que não vinha. Ó, o Jack, cara. Ó, deixa de ser afogado, cara. Eu tô aqui fazendo um bagulho aqui pra vocês comerem. Ó, eu fiz o maior negócio aqui, ó. Por causa tua, não é, Matheus? Oi. Tentando fazer amizade com você. Sério? Porque eu fui errada com você, né? É, né? Eu não sabia que você tava vindo entregar a câmera. Ah, mas eu fui errada também, né? Ó, o... Olha, ó. O que que é isso, né, amor? O que que é isso? Não! Ah, que bonito! Meu Deus do céu! Tinha que estragar o bolo! É um gordo, né? Tem que se aparecer, né? Ah, para. Esmiga já com a câmera! Ok, vai, velho. Esmiga já! Não, sai. É tipo o Esmigo. Sério? É só? Como assim? Mas ele tem que comer igual você comeu ali. Ele tem que comer aqui. Não, né? Tá louco? Vamos lá. Não, não. É, entrou mais? Não é, né? Não é, é para a gente fazer as pazes, vem. Peraí, fica aqui. Vem, é para a gente fazer as pazes. Vixe, estou desconfio. Tem que comer igual o Jonathan comeu. É um doce diferenciado. Você pode pegar assim, ó. Não, sai. É para a gente fazer as pazes. É sério, eu fui mal com você. De verdade, eu fui mal com você. Eu fui bem mal com você. Ah, tá uma badã. É sério, é para a gente fazer as pazes. É sério, é para a gente fazer as pazes, de verdade. É isso aí, cara. Gloseimas, ó. Vai. Olha, isso que tá bonificado, hein? Não, é para ele comer com a boca mesmo. Não, não, deixa ele comer com a boca. Não, tem que comer com a boca. Olha, é sério. É sentido o sabor mesmo. É. Mete a decada. Não é trolagem. É trolagem. É mordidona. Mordidona. Vai, vai, vai. É cupcakeão. É cupcake gigante. É sério. Não, é mentira isso. Não, é. Acredito. Ela mesmo fez. Por que eu vou fazer isso? Sério? Não sei, eu não confio em ti. Corre, porra. Eu não fiz aí. É de bom. Os bolsos não tu fez ali. Mete o bocão, vai. Vai? Ah, minha. Não, Jonathan. Oi, Jonathan. Morde, vai, morde. 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 Morde, cara. Morde. Não, morde. Eu não estraguei nada. Pô, amor, tu estragou a nossa laje. Ah, ela é para a laje? É. Esquebrou o dedo. Esquebrou o dedo. Não, não, não. Porra, viado. Amor, você estragou a tua puta. Que pariu, né? Ia dar porque eu fiz o teste com o Matheus. Ia dar certo sim, deu certo. Deu super certo. Para. Joga nele. Você acabou com o meu vídeo, né? Muito bom, velho. Você me salvou. Você me salvou. Você acabou com o meu vídeo, né? Você acabou com o meu vídeo, né? Eu me salvou, cara. Agora, lambe, 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 lambe. Você acabou com o meu vídeo. Nossa, já tinha feito aqui, ó. Um para você e um para o Jack bem certinho aqui, ó. Oh, caralho. Não é de bexiga, era de... De verdade? Mesmo de verdade. O dele era da tua laje. Ah, meu Deus. Só que você foi muito filho da mãe. Dá amor, né? Dá amor. Não sei, é sério. Só que você acabou com o meu vídeo, né? Foi de morder, viu? Você acabou com o vídeo, mas você é um merda mesmo, né? Não vale nada, né, cara? Por que acabar com o vídeo das pessoas assim? Estrangou com o meu vídeo, né? Olha, o meu amigo com a minha fraca, velho. Você é o meu amigão, hein? Morde, gostoso, hein? Dá um amor de dona. Dá um amor de dona. Me salvou, viado. Nossa, tá bom. Deixa eu dar um pedacinho, né? Ei, Jack, tá bom? Tá bom, amor? Não, maravilha. Sério mesmo? Maravilha? Ó, amor, o que tem sentido? Não tem nada, vó. Alô, calai. Nossa, que bonito, amor. Cara, acabaram com a minha vida Eu tô lá Olha lá, agora eu tô tudo em quarto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Os infernos me deixou cego Desgraçado Cara, acabaram com o meu vídeo, cara Acabaram com a minha trollagem Olha que eu me foda no final do bagulho ainda, né? E a janta tá queimando Que sacanagem Nossa, Jana Não, deu tudo errado, cara Deu tudo errado, eu não sei trollar, cara Saiu fora do controle Não, o que saiu fora do controle foi o janta vir querer se meter Foi o janta vir querer se meter Tá bom, né, Jai, com esse daí? Você tá muito bom Tá bom, meu olho tá com... O que que é, Glacinho? Uma delícia, né? Deixa eu tirar o ípio Meu, que merda, cara Eu vou matar o janta, sério mesmo Acabou com o meu vídeo Acabou com o meu vídeo Que delícia Botou o nóia pra correr Tá aprovado, hein? Cadê o nóia agora? Acabou pra fora, com medo Deu ruim, Jana? Vou cagar ele a pau Pô, o janta tá foda, né? Hum, que gostoso Valeu? Vai daí, vai pra casa Vai Tá louco E isso, Jack? É assim mesmo? Tá pelado Foi? Ah Não, acabaram com o meu vídeo Acabaram com o meu vídeo Tô passando aqui Lá, né? Ô, pô, de Deus Tá todo o cuidado Ah, vamo tomar no seu cunho Que caro de vocês Por que vocês colocaram aqui? Colocaram o boi Aqui, ó Olha que raiva, mano Olha que nojenta O que que deu, Jana? Ó, ó Veio tudo errado A padaria, Jana Pronto isso aí? Nossa, vocês estão Muito desumidos, cara Desgraça Você não vê isso Não como, cara? Ai, eu sento trollar Mas não dá certo Não me foda Aqui, ó Não comeu uma bomba Puta que pariu É, eu desisto Não faço mais trollagem Última trollagem desse canal Eu só me lasco Olha lá Ai, cadá Meu Deus Deixa eu gravar isso Deixa eu gravar isso Não, não, não Não, não, vem ver Queima a roupa, não Não, sai fora Não, não, vem ver Ah, você estragou meu vídeo Ah, eu não vou, eu não vou Tá bom Estragou o vídeo da... Eu não confio com você Por que que você está andando do meu lado? Por que? Por que eu estou do teu lado? Agora, nesse momento, eu estou do teu lado Eles vão voltar aqui Vocês vão voltar aqui Ele é muito chorão, cara Tomei nas pregas Vamos lá, vamos lá Ele está lá reclamando, lá dentro Não vai, não Não, não Não, não Não, me perdoe Me perdoe Chega a torar de fome Esse cara vai me fazer essa bosta aqui, ó Fui que nojo, gente Quem mandou você? Você, quem que está fumando orégano? Olha o choro de alégano Pô, isso aí era para o esmigo? Era para o esmigo Você foi fazer essa canagem de trolar E tomou no toba Viu? Ah, teve sorte que não botou nem na boca Eu cansei de fazer trolagem nesse canal Não dá certo Esse aqui também tem... Não, aqui dentro Esse aí está bom Esse aí nós vamos comer E aí, Jornal? Não, não, eu... É, acabou Quem mandou, né? Acabou, é nóis, valeu